É caminhar sem rumo a esmo, pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Eu tentei, eu busquei outra saída O Rio Verde, os meus amigos também da TV Buritiz em Itapurá Junto com a gente já acompanhando Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês E vocês viram já que a música hoje é com ele Roberto Salis e também o Danilo aqui fazendo acompanhamento junto com a gente Quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez Lembrar que hoje nós vamos falar um pouco também do Show Safra 2024 Um evento organizado pela Fundação Rio Verde de Pesquisas E um evento que mais uma vez se consagrou como um dos melhores Sem dúvida alguma do Brasil Um evento que reuniu muita, mas muita gente Cerca de 500 empresas estiveram expondo mais de mil marcas no evento E claro, o Show Raízes não poderia de forma alguma ficar de fora desse evento Estivemos por lá com toda a nossa equipe mostrando o nosso trabalho Entrevistando nos estandes, mostrando como foi alguns dos estandes dentro do Show Safra 2024 Daqui a pouquinho eu já vou contactar a Brenda, a nossa repórter que esteve por lá Para falar um pouquinho do que aconteceu E hoje ainda mostraremos algumas das entrevistas produzidas dentro do Parque do Show Safra 2024 Gente, quero mandar um abraço ao meu amigo Douglas Moron Arroz Rizom, o melhor do Brasil Na mesa dos brasileiros tem Arroz Rizom Pode rodar o VT Que bom estar sempre junto com você E estar presente nos momentos mais importantes No almoço de todo dia Na receita que não pode faltar Naquela data especial Nos momentos que você deixa tudo ainda mais gostoso Escolha mais amor para sua mesa Arroz Rizom, o arroz do coração Valeu, Douglas Moron, Arroz Rizom, Arroz e Feijão Rizom O melhor do Brasil na mesa dos brasileiros Bem, meu amigo Roberto Salles O Melô da Saveira, é isso? Isso mesmo É, rapaz, essa música fez muito sucesso Daqui a pouquinho você vai cantar um pouquinho dela para nós também, né? Vamos cantar, vamos cantar um pouquinho Um pedacinho Essa música você ouviu há alguns anos atrás aí E com certeza ouviu, dançou e curtiu, viu? Melô da Saveira Mas antes Roberto Obrigado pela sua participação conosco Primeira vez no programa Show Raízes Espero que seja a primeira de tantas, né? Que você venha participar conosco Vocês já viram o vozeirão dos meninos aí Já abrindo o programa de hoje E o que nós podemos falar sobre sua carreira, hein? A gente conversando em off aqui Já faz alguns anos que você vai e volta do Mato Grosso, né? Mas veio lá do sul do Brasil No lugar de gente boa e trabalhadora também, né? Com certeza, Grisa É um prazer imenso estar aqui no teu programa Show Raízes A todos vocês que estão em casa aí O alô do Roberto Salles Com certeza, em 1994 Conheci a primeira vez no Mato Grosso Você veio pra cá Aliás, em 1994 Eu cheguei aqui Na verdade, eu cheguei em 27 de dezembro de 1993 Com a família Dezessete anos E foi uma benção ter vindo Só que naquela época não era assim, não, né? Era mais difícil um pouquinho, né? Com certeza Bem difícil, né? Mas e aí? Segue a conversa O sonho era conhecer o Mato Grosso E tocar baile aqui O pessoal aqui do Mato Grosso Os gaúchos que vieram do sul Vieram de Santa Catarina, enfim Vim com uma banda de baile Lá da minha cidade, onde eu morava E viemos fazer um grande baile Em toda essa região do Mato Grosso Sorriso, Nova Monte Verde Apiacás, Alta Floresta, enfim Conheci o Mato Grosso em 1994 Em 1999, voltei para Sorriso Cantar o Carnaval Você conheceu em 1994 Fez essa turnê E voltou para a cidade de São Miguel do Oeste São Miguel do Oeste, Santa Catarina Santa Catarina, Oeste Santa Catarina O Oeste, isso Em 1999, voltei a cantar o Carnaval Aqui em Sorriso Na cidade de Sorriso Na Praça das Fontes E em 2018, voltei para cá Para morar em Mato Grosso No Sorriso Que quem bebe água de Sorriso Diz que nunca mais esquece, né? Tá, mas então Então você reside em Sorriso De verdade A partir de 2018 2018, sim Vim em Sorriso Morei em Sorriso 2019, voltei Fiquei um pouco em Florianópolis E depois voltei para Sorriso Novamente É, o que você disse O lugar é maravilhoso Quem vem realmente Só que o que eu sempre digo Roberto É o seguinte O Mato Grosso Ele precisa que a pessoa Venha para cá Com qualificação E vontade de trabalhar É um estado de oportunidade Sem dúvida alguma Para você trabalhar Para você vir Porém Tem que ter uma mão de obra qualificada Você tem que vir preparado Às vezes as pessoas No Brasil em geral Ouvem o nome Mato Grosso Porque antigamente Eu acho que nessa época Quando a gente era mais molecão Inclusive quando nós morávamos Lá no Paraná Eu sou paranaense Você falava em Mato Grosso Você já viu uma onça Uma sucuri Não é que não tenha Porque tem Se você não se cuidar Tem mesmo Ah não Você vai para o Mato Grosso Sofrer lá Estrada de chão Passar calor Passar isso Para uma onça te pegar Para uma sucuri te comer É isso que falava para a gente Essa era a conversa O povo aqui Era difícil Era meio briguento De fato existe Essa fauna Flora Enfim Claro que existem os animais E graças a Deus Que existe Mas hoje O Mato Grosso É um estado tecnológico A agricultura mais avançada Do Brasil O maior produtor de grãos do Brasil Um país fantástico Então quando as pessoas Vêm para trabalhar Ela precisa vir com qualificação Ela precisa vir preparada Para esse Para esse mundo Chamado Mato Grosso Para esse mundo Mato Grosso Ele tem que vir Preparado para toda a evolução Que isso ainda está acontecendo Então isso é só Eu estou falando aqui Para quem está nos assistindo Venham para o Mato Grosso Mas venham preparados E você veio preparado Com a música Preparado com a música Graças a Deus Fui acolhido de braços abertos Com todo o povo Mato Grosso Hoje a gente Trabalha bastante na noite mesmo Bastante festas particulares Bastantes shows Bastantes eventos Só tem que agradecer E é como você falou Se você vier para o Mato Grosso Venha preparado para trabalhar Porque aqui você trabalha mesmo Trabalha Mas faz festa também Porque se não tem festa Trabalha, faz festa, faz tudo Porque se não tem festa Você vai cantar onde também Aqui você trabalha Você faz festa Você come carne Toma cerveja Toma cachaça E assim vai E assim vai E vai evoluindo E vai evoluindo Que bom Vamos cantar mais uma Vamos ver Bora Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu para entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu para esquecer Os beijos e abraços E para machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Para continuar A minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como moda do ir Moda boa Roberto Salles Daqui a pouquinho Meloda Savira Roberto Você canta desde que ano na sua vida? Eu comecei com 12 anos de idade 12 anos Faz o que? Hoje eu tenho 49 Ah, eu ia falar que já fala Insignata Você já, né? Ah, não Eu falo a idade Não tem problema Claro, claro Mas você veio Cantando músicas gaúchas De banda Ou já cantava Quando você veio para cá Já cantava sertanejo Cantava sertanejo Cantava músicas de banda Cantava Tipo Na época, né? Sim É Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carga Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor Que me bate Mato esse amor Não me mata O ciúme Ei, rapaz Música bonita Esse modão, né? Esse modão E também música gaúcha Música de baile Música Música de bandinha Como você falou Então, eu ia te pedir justamente Já que você é catarinense Música de bandinha mesmo Qual que é? Mais famosa Que todo mundo gosta Todo mundo curte A Nanjitoca Eu tô pensando em te deixar A minha terra A qualquer hora Não posso parar de pensar De alguém que vive longe Longe de nós dois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer manora Se eu encontrar Eu vou outro Te confesso Ela me diz Sou um homem Que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Vão em Vila do Mendal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul O Timbal e Daial Segue ali nessas meninas Talvez esteja em Jaraguá Vão em Vila do Mendal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul O Timbal e Daial Segue ali nessas meninas Essa todo mundo conhece mesmo, né? Flávio Dalsim, terceira dimensão Rapaz, eu ouvia muito isso aí também Eu morava no Paraná O Paranazão ouvia muito isso aí Demais, demais Muito Na verdade, cara Na verdade Eu passei a ouvir música sertaneja Quando vim para o Mato Grosso Porque lá no Paraná Ou a gente ouvia Gaúcha Ou Bandinha, né? Nesses casos Ou então música internacional Guns N' Roses Rock 7 Pink Floyd Enfim Bon Jovi Essa galera By Adams Eu ouvia muito isso aí Modern Talk Modern Talk É mais velho um pouco Eu já sou mais novo um pouco Já é com cedo O Modern Talk Nós dançávamos aqui na boate Um filhinho do ladinho do outro Mas era isso, né? A música sertaneja mesmo Eu me lembro que no fim Quando a gente veio para cá Lá por 91 Que eu comecei a ouvir um pouco Uma música dos Tãos em Chororó Que chamava Página Virada Página de Amigos Não, Página Virada Naquela época Dois Tãos em Chororó 91, 92 E aí quando o Zezé E o Leonardo Que surgiram Eles dois Que começaram a lançar Tipo assim É o Amor Solidão Do Leonardo Aquelas músicas Então a gente passou A vida E quando eu cheguei No Mato Grosso Aí a música sertaneja Estava com muita força E foi a música Que influenciou a gente A ouvir muito O sertanejo, né? Para você ter uma ideia De como a música internacional Tinha muita influência Naquela época Existem muitos sulistas Que moram no Mato Grosso Então Mato Grosso Tem muita gente do Sul E tem um cantor agora Chamado Dino Fonseca Que ele faz o cover De músicas internacionais Teve um show em Lucas Do Rio Verde Do Dino Fonseca Realizado pelas GA Produções Mandou um abraço Ao Guilherme Lavish Cara, lotou o evento E o evento É assim Com público muito Aquele público do Sul Empresários e tudo mais Pessoas que estão Muito bem sucedidas Hoje aqui No Mato Grosso Foram para o show Inclusive esse mesmo show Acontece no dia 25 de maio Em Sorriso Convido vocês a participar Porque é um show Muito legal Eu já assisti o DVD dele Gostei demais Demais E não quero perder Esse show de jeito nenhum Demais Estarei lá apresentando O evento inclusive Um evento organizado Lá em Sorriso Pela Saga Produções Oasis Eventos E a GA Produções As mesas Vendendo pra caramba Inclusive tem o telefone Na tela Para você adquirir As mesas que ainda restam Do show do Dino Fonseca Mas você vê É a cultura musical Por que ele está fazendo Tanto sucesso no Mato Grosso Quem diria né Música internacional No Mato Grosso Nessa região E canta muito Mas por que Porque as pessoas estão resgatando O passado Vindo de lá Então a gente tem uma História musical Muito forte Lá no Sul Bastante Muito Muito forte Até na bandinha Até na bandinha Os atuais Que inclusive estarão aqui também Sorriso né 29 de maio Salve engano 29 de maio Isso mesmo Os atuais Foi os pioneiros né Hoje O Pinos Hoje não está na banda mais Mas foi o pioneiro Da música de bandinha né Sim Com certeza Muito bom Salve engano Atuais Alice Alice Barco do Amor Barco do Amor Fim de semana Qual deles que você canta Os atuais Fim de semana Aí Do jeito que você me olha Você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E um fim de semana Cusim Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom Que bom Mas é tão bom Que bom Que bom Mas é legal Vamos demais Ei rapaz Já teve uns par de perna Que dançaram com essa música né bicho Teve Míser Tem uma história minha também Não sei se eu posso contar Acho que eu posso né Por favor Por favor Não é pornográfica não né Não Então pode contar No ano de 2000 Surgiu A banda Eu fui Eu fui cantar numa banda No Rio Grande do Sul Chamada Banda Sul Banda Sul Banda Sul Certo Tá Daí nessa época Surgiu Os nativos Tinha o programa Show na Estrada Não tinha? Show na Estrada Os nativos Sim Sim Participei do programa Show na Estrada Com o Jair Era amigo do Jair Ele tava na mesma cidade minha né E no ano de 2000 Final de 2000 pra 2001 A gente começou um programa de televisão Que se chamava Banda Sul e Convidados Eu apresentava o programa E o Cleito do JM A gente tinha 45 minutos só Acho que nem era 45 Era 35 minutos só Do programa Do Joaquim Manuel Que tinha na época na televisão Joaquim Manuel Sim Tá E depois esse programa Virou Canta Sul Do Gilmar Brasil Viu falar no Canta Sul? Sim Claro 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 Então Depois eu montei a banda Canta Sul também Tem essa história E gravei essa música aqui Sou 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 O seu cantor É A minha fã Será Que não Podemos Namorar Sou O seu Cantor É A minha fã Eu acho Que o cantor E uma fã Também podem se amar Também podem se amar Banda Canta Sul Banda Canta Sul E teve o programa Canta Sul também E o pioneiro desse programa Quem apresentava era eu Na época Então você já foi de... Nessa época Eu tinha vergonha de cantar bandinha Tu acredita? Tenho vergonha de dizer hoje Porque eu só cantava Música Internacional Inglês Mas só traduzia o inglês Na época Nas bandas que eu cantava Como você falou E hoje Estamos resgatando O Internacional Trazendo o Mato Grosso Você canta Internacional Alguma coisa ainda ou não? Não Eu até canto Mas Até canta Vamos ver Um pedacinho Hoje Dá um Um ré maior Para mim I want to be free I want to be free I want to be free Fire in love And in spot And in love It's so real I want to be free Cato I want to be free I want to be free Eu cantava Deu all Vamos ver Deu all Deu all Pega um ré menor Para mim With a little indication With a little one distraus É só tradução, né? Sim Teacher leader With the road Hey Teacher With the kids Run One and all You just say One and break Deu all One and all You just say One and break Deu all Hey, rapaz Bom, acho que não tem Nenhum professor Aqui a gente inventa um pouquinho, né? É, e também não Não tem nenhum professor De inglês assistindo Acho que não, também Eu acho que não, né? Hoje você vai tocar Num barzinho Começar a cantar inglês Se tiver professor de inglês Tchau, né? É, Danilo Não pode ficar reparando isso, né? O que vale é a cultura, né? Vamos tocar Bom, gente Daqui a pouquinho Roberto Salles Continua, aliás O Danilo Você não deu nem um olá Nada Não falou nada, homem Vamos se apresentar Apresenta aí pra galera Trabalhando com o Roberto Aí seguindo ele Nessa nova caminhada dele No Mato Grosso Sou músico Há alguns anos Em sorriso E acompanho o pessoal Ali de sorriso Na música Na noite Você faz Você canta também Ou só faz o violão? Eu ajudo com a segunda voz Sou músico Instrumentista, né? Mas ele canta solo também Canta solo também? Não Sou mais do instrumento mesmo Vamos experimentar uma, então Vai pensando aí Pelo menos um pedacinho No próximo show Raízes Não pode ter vergonha, né? Com certeza Não pode ter vergonha Bom, gente Quero mandar um abraço Ao Roberto Petri Os amigos da Agrobage O John Deere Aliás, a Agrobage Montou um stand Mais uma vez Incomparável E maravilhoso No Show Safra 2024 Parabéns E nos próximos programas A gente vai estar mostrando aí Pra vocês O stand maravilhoso Entrevista Com o Roberto Petri Os amigos da Agrobage O John Deere Mandar um abraço também Aos amigos do restaurante Marcon Alô Leonardo Senhor Marcon Grande abraço a vocês Mandar um grande abraço A Sorriso Alô Marcos Águia Os amigos O Marcos Analfo Os amigos da Águia Prémoldados Construtora Águia Grande abraço a vocês Sempre junto com a gente E mandar um abraço Aos amigos da Cressol Alô Antônio Machado Os companheiros da Cressol Que também estiveram presentes No Show Safra Atendendo com muito carinho Um belo stand também Da Cressol E você já sabe Precisou A Cressol Atende você Com muito carinho Bem Gente Como eu disse A equipe do Show Raiz Esteve completa No Show Safra Deste ano Na edição Do Show Safra Um evento Maravilhoso Só pra você ter ideia Mais de 200 aeronaves Pousaram No aeroporto Era pista Do aeroporto Do Show Safra E também No aeroporto De Lucas Do Rio Verde Então o evento Trouxe essa novidade Também Além disso Muitos e muitos Standes E nós fizemos Uma cobertura legal Do evento Estivemos lá Com afim Com muito trabalho Foram dias e dias Trabalhando Com a equipe Completa do Show Raízes No Show Safra Eu quero agora Chamar a nossa repórter A Brenda Como foi Brenda Foi um Foram dias De muito trabalho De muita dedicação Mas com certeza Com um ótimo resultado É isso Brenda É isso mesmo Grisa Com certeza O Show Raízes Marcou presença Na maior feira Do Mato Grosso E na terceira Maior feira Do Brasil Recheado de inovação Tecnologia E muitas novidades O Show Safra 2024 Prometeu E entregou tudo Vamos acompanhar Como foi? Vem comigo E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E que se conecta ao futuro, à tecnologia e à inteligência para produzir mais. Conectar dedicação e inovação, conectar pessoas e oportunidades, conectar o respeito às raízes com os avanços do futuro. Você nasceu para se conectar e nós estaremos junto com você em todos os momentos conectados. Comprometimento, integridade e credibilidade, desde 1983, é isso que nos liga a você. AgroBagio John Deere AgroBagio John Deere Somos especializados em fabricação e montagem de barracões pré-moldados e estruturas metálicas. Há 10 anos moldando sonhos. Arroz Rizom apresenta a receita do arroz saltinho. Para preparar o arroz Rizom delicioso é muito fácil, acrescente na panela um fio de óleo, refogue a cebola, acrescente a quantidade exata de arroz Rizom, sal a gosto, coloque pouca água, aguarde 10 minutos e está prontinho. Agora é só servir com um toque de amor. Arroz Rizom, o parceiro perfeito. Você encontra arroz Rizom nos melhores supermercados da cidade. Dizem que o tempo não para, que não volta e que não perdoa. Sim, o tempo voa. Para quem sabe aproveitá-lo, ele é o suficiente. Para quem realiza um sonho, ele vale a pena. Para quem deixa um legado, ele dura para sempre. Afinal, não é apenas os segundos, mas sim os momentos que contam a nossa história. O tempo é o nosso maior presente. Construa amanhã com a gente. Novo tempo. Juntos para o novo. Por você. Das profundezas do subsolo, protegida por uma grande reserva florestal, está uma fonte de saúde e qualidade de vida. Bonini, água mineral hipotermal na fonte. Uma água leve, pura, equilibrada, com baixíssimo teor de sódio. Hidrata e faz bem à saúde. Água Bonini. De Nova Mutum para todo o Mato Grosso. Quando bater a sede, exija a qualidade Bonini. A sua disposição nos melhores supermercados e lojas de conveniência. Começamos com uma grande mudança. Nossa loja está em um novo local. De cara nova, mais moderna e acolhedora para você. Descubra as últimas tendências em cores e texturas que trouxemos especialmente para transformar seu espaço. Com nossa equipe ampliada, garantimos mais agilidade e atenção personalizada em cada projeto. Rapidez e eficiência são nossas promessas. Transformando seus sonhos em realidade mais rápido do que nunca. Juntos, criamos ambientes incríveis. Esperamos por você com mais novidades e projetos inspiradores. Simoneto, onde os móveis do seu sonho se tornam realidade. A saúde em Lucas do Rio Verde está a cada dia melhor. O Espaço Saúde já realizou mais de 200 mil atendimentos. E 700 serviços de média e alta complexidade já são feitos aqui mesmo. O programa Fila Zero realizou mais de 1.600 procedimentos. A UBS Tambiquara foi reativada com atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem. E as construções da UBS Parque das Emas e do Laboratório Municipal seguem em ritmo acelerado. Chega o fim de semana e tudo o que você quer é fugir da cidade. Ir para um lugar tranquilo e sossegado, com privacidade. Então, o Recanto das Águas é o seu novo refúgio. Venha conhecer a sua nova chácara privada em um condomínio rural de alto padrão. A Marina dá acesso direto ao rio Telespires, para você pescar e relaxar. A Marina dá acesso direto ao rio Telespires, para você pescar e relaxar. Trazendo o seu corpo só para mim. Muito bem, começando o segundo bloco do programa Show Raízes. Há você que nos acompanha em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E você está ouvindo aí o Roberto Salles cantando acompanhamento do Danilo. E claro, vamos falar agora um pouco também do Show Safra 2024. A nossa equipe esteve no estande da Órion. Mais uma vez, a Órion parceira do programa Show Raízes. E a Órion, mais uma vez, chegou no Show Safra 2024, apresentando tecnologia. Ela que é uma das maiores empresas do segmento em todo o Brasil. Apresentando tecnologia sustentável para todos os produtores, para atender esse mercado gigante do agronegócio nacional. Vamos acompanhar. Nossa equipe esteve por lá conversando com os responsáveis. Vamos ver como é que ficou essa reportagem. Parabéns à Órion por um belo estande e o belo trabalho realizado no Show Safra 2024. Com uma história visionária e muito à frente do seu tempo, a Órion é líder absoluta de mercado de insumos e biológicos no Brasil e América Latina. E esteve presente trazendo alta tecnologia ao Show Safra 2024. No ano de 1967, um jovem produtor rural de apenas 15 anos de idade iniciava uma jornada que viria a transformar a agricultura brasileira. Diante de um desafio imenso relacionado às pragas no solo, esse visionário não apenas enfrentou a dificuldade, mas também lançou as bases para uma inovação que impactaria e avançaria a agricultura por décadas. A Órion é uma empresa pioneira em aplicação no suco do plantio no Brasil. Nós desenvolvemos o primeiro equipamento, o CEO da Órion, o Sr. Ricardo, em 1967. A princípio, para a aplicação de produtos de combate a pragas de solo e com as pesquisas da Embrapa e conhecimento sobre a parte de inoculação e uso de biológicos no suco do plantio, a gente vem se especializando nisso ao longo dos anos. E hoje a gente trabalha especificamente com essa parte de aplicação de produtos biológicos no suco do plantio. Mantendo o compromisso inabalável com a qualidade, a Órion visa não apenas fornecer equipamentos de ponta, mas também garantir a segurança alimentar e a longevidade agronômica. A empresa lidera o caminho ao substituir produtos químicos por soluções biológicas, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis e ecologicamente responsáveis. A grande novidade no Show Safra, que a gente trouxe, é claro, o que a gente tem de melhor de tecnologia e também a nossa parceria com a John Deere Agrobaggio, que a gente fornece equipamento exclusivo para a rede John Deere em toda a América Latina. E eu gostaria de salientar para o nosso amigo produtor o seguinte, quando a gente fala em aplicação do suco, logicamente, além da máquina, a gente prioriza a biologia, porque o nosso foco é em aplicação de produtos biológicos. E a nossa equipe de pós-venda, que tem uma equipe muito grande e a melhor do Brasil, a gente vai estar cuidando da temperatura de cauda, pH da cauda e pressão de trabalho, para que a gente possa oferecer aos nossos clientes a melhor performance desses produtos, porque são produtos vivos. Não adianta só você colocar lá uma pressão de qualquer jeito e aplicar. Não, é toda uma aplicação técnica com acompanhamento, inclusive, até de engenhos agróticos. Em um período de crescimento dinâmico, impulsionado pela tecnologia de ponta, a Orion celebrou alianças estratégicas com renomados líderes do setor agrícola, além de expandir sua presença global, através da internacionalização de sua marca e de seus produtos. da Orion já está no mercado há mais de 50 anos, com produto inovador. E nós estamos crescendo, seguindo não só o agronegócio brasileiro, mas o mercado de insumos biológicos, que é cada dia mais pujante, novas tecnologias que vêm agraciando o produtor, buscando mais sustentabilidade, buscando maior produtividade com um custo interessante. E nossa ferramenta chega com muita força, liderando esse mercado de aplicação de biológicos em suco de plantio. E é um momento fantástico. Acabamos de firmar, nos últimos dois anos, uma parceria com a John Deere, a nível nacional, também com a Copert, que é uma grande produtora de insumos biológicos. E estamos iniciando um processo de internacionalização dessa tecnologia, já abrangindo o mercado Latam, em todo o Mercosul. Temos uma unidade no Paraguai, inclusive, para atender esse mercado. E já iniciamos um projeto com esses parceiros no mercado europeu. A Orion hoje é considerada a empresa que fornece o equipamento de aplicação no suco mais eficiente e confiável no mercado. E está presente nas fazendas dos agricultores mais bem-sucedidos do Brasil. Com uma trajetória marcada por conquistas e pioneirismo, a Orion continua a escrever a sua história de sucesso, inspirando gerações presentes e futuras no campo da agricultura nacional. Música 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 Muito bem, parabéns a Órion, parabéns ao Jardel, parabéns ao Alexandre, parabéns a toda a equipe da Órion pelo trabalho magnífico feito no Show Safra 2024. Bom, meu amigo, qual o teu telefone hoje? A pessoa quer contratar você para cantar, como é que acha o Roberto Salles? Você pode acessar as redes sociais, que é o Instagram, né? Roberto Salles, vai estar lá, Boteco do Salles. Boteco do Salles é um projeto de um DVD que está saindo daqui a uns dias, tá? O telefone é 49, ainda estou com 49, 49-991-827904, 991-827904, o DDD diário é 49, tá bom? Pode falar direto comigo lá. Muito bem, como é que é esse projeto do Boteco do Salles? Só modão. Só modão, Boteco do Salles foi gravado lá em São Miguel do Oeste, dia 5 de fevereiro de 2023. A gente está terminando esse projeto, que é esse DVD, estamos terminando, estamos quase em fase final, só modão. Então, a gente tocando sanfona, violão, cantando, participação do meu filho, eu tenho um filho meu que é cantor também lá no Sul, e tem uns outros artistas também cantando com a gente lá. Então, esse é o projeto Boteco do Salles, que daqui a uns dias vai estar em todas as redes sociais. A gente vai largar também aqui para você, se você puder. Não, você vem lançar aqui conosco, né? Com certeza, com certeza. Faz um pouco ao vivo, um pouco mostrando, porque é importante, né? A música e outro, o trabalho feito, né? Todo esse trabalho de filmagem, tudo isso é legal, acaba sendo um projeto da vida, às vezes, né? Com certeza, com certeza. E esse projeto Boteco do Salles foi uma brincadeira que a gente começou a tocar todos os domingos nesse local, e daí virou o Boteco do Salles, porque a gente botava uma mesa grande no meio do salão assim, e ali a gente forrava de uísque, confusão, e eu cantava ali na mesa, junto com o pessoal ali, daí ficou o Boteco do Salles, e a gente resolveu fazer uma gravação. Que legal. Boteco do Salles. Que legal. Vamos ver uma aqui, uma que tem, que vai vir nesse DVD. E esse amor molhado, faz tudo acontecer, você me deixa atinçado, pra te dar mais prazer, eu cubro com espumas, o seu corpo nu, nós hoje embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. E outros modão também que a gente fez, né? Rapaz, isso vai ser bom, você vai trazer aqui pra gente apresentá-lo. Com certeza, vamos vir aqui no teu programa apresentar. Gravamos também a... Perigosa e linda. Essa também tá um sucesso, né? Rapaz, sucesso demais. Os meninos merecem demais, Scorpio Alma, o Wagner, que é o cantor, merece bastante. Já batalhou bastante, eu acho que bem merecedor. E ouviu o seu pause também, né? Que é o compositor dessa moda aí. Tem mais que fazer sucesso mesmo. Certeza, certeza, certeza. Gente, olha, rapaz, lá em Sorriso, onde você reside, ontem nós estivemos na inauguração, estive também com a equipe do Show Raiz lá, apresentei o evento, com a presença do vice-prefeito Sorriso, o Gerson, com a presença de uma galera bem legal, a inauguração, provavelmente você já deve ter visto lá, porque ficou um prédio muito imponente, no lado da rodovia do Hotel 10. Do Hotel 10. Hotel 10. Show de bola. Cara, uma franquia sensacional, Hotel 10 presente em seis estados do Brasil, e agora Sorriso recebe o Hotel 10. E você tá vendo algumas imagens aí da inauguração. Nos próximos programas a gente vai mostrar a reportagem que a gente fez lá, com todas as entrevistas, mas eu quero que você acompanhe um pouquinho agora, só um release, alguma coisinha, do que foi a inauguração. O Alessandro Ventura e a Enes estiveram cantando lá, presença maciça de uma sociedade muito legal da cidade de Sorriso, e um prédio, um hotel de excelência, com toda certeza, que Sorriso e toda a região merecem. Hotel 10, então acompanhe um pouquinho do que foi a nossa equipe trabalhando lá, do que a gente vai mostrar pra você, com muito carinho, um pouquinho do que é o Hotel 10. Tchau. 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 O que é o Júnior? Ao Bruno, que é o CEO de todo o grupo Hotel 10, né, por todo o Brasil, mas principalmente ao Sidney Gaspar, né, que é um investidor e que é uma pessoa fantástica, alegre, positiva e que esteve por lá também. Parabéns a todos vocês do Hotel 10, tá? E muito obrigado pelo convite da gente poder, do Show Raiz, poder organizar o evento, do Emerson Gris apresentar o cerimonial desse evento. Muito obrigado, viu? Nos próximos programas a gente vai mostrar como foi na íntegra o trabalho feito lá e a inauguração do Hotel 10, beleza, gente? Bom, gente, estivemos no Show Safra também, a nossa equipe, visitando a Genk, né? A Genk também faz um trabalho já há alguns anos com o programa Show Raiz, no Show Safra, no Norte Show, nos eventos que eles participam, a gente sempre está. E a Genk é uma empresa de implementos, né, barras de alumínio. Então, com muita inovação, eles fazem com muito carinho e é um trabalho que eu falo para eles assim, olha, vai virar multinacional, porque é um trabalho excepcional e que o agronegócio precisa. O Edmar esteve lá comandando, né, e deu a entrevista para a Brenda e eu quero que você acompanhe a partir de agora esse trabalho. De um sonho inicial a um projeto de vida concretizado. Assim se define a jornada da Genk Implementos Agrícolas. Do oeste da Bahia para o mundo, a Genk se destaca pela vasta experiência de sua equipe, comprometida com o desenvolvimento e aprimoramento de soluções inovadoras, amplamente reconhecidas por sua qualidade excepcional, deixando sua marca e trazendo inovação no que se refere às barras de pulverizadores em alumínios e oferecendo soluções inteligentes e eficazes para os desafios enfrentados pelo produtor rural. A Genk é uma empresa jovem, né, que tem apenas oito anos no mercado e ela surgiu pela necessidade, né, do produtor rural. Eu venho de uma origem já da agricultura, da indústria, né, trabalhei em uma fabricante de pulverizadores por vários anos e aí surgiu a necessidade, né, olhando a agricultura brasileira, olhando a produção de alimento, vendo a necessidade do produtor rural e o que ele tinha em mãos e a gente resolveu inovar isso daí, trazendo para ele uma tecnologia nova, trazendo para ele um custo-benefício muito maior que ele pode agregar na fazenda dele e assim ter resultados melhores. Desde a sua fundação, a Genk tem se dedicado a desenvolver implementos agrícolas de última geração, projetados para aumentar a produtividade e otimizar os processos no campo. Sua equipe de engenheiros e especialistas trabalham incansavelmente para criar equipamentos que atendam às necessidades específicas dos agricultores, combinando tecnologia avançada com durabilidade e confiabilidade. Com o compromisso de oferecer soluções eficientes para agricultores de todos os portes, a Genk surge como uma aliada indispensável na busca pela produtividade e eficácia. No palco do Show Safra 2024, a empresa revelou seus mais recentes pulverizadores em um espetáculo de inovação, prometendo revolucionar as práticas agrícolas. Ele hoje usa uma tecnologia avançadíssima, que é a tecnologia de alumínio, é uma liga especial para essa finalidade. Então, o que nós trouxemos? Nós trouxemos para o produtor rural, ele tem um pulverizador, um equipamento, um exemplo, de 30 metros e ele pode estender essa área de aplicação dele, dependendo do modelo e da marca, até 45 metros. Então, a gente traz isso daí, é um custo-benefício, onde ele vai ter menos amassamento na lavoura e ter uma estabilidade de barra sem igual. Pensando em todos os detalhes para o produtor, é isso? Exatamente, pensando em todos os detalhes para ele, porque ele precisa se capitalizar, ele precisa ganhar mais para que ele também mantenha a indústria de pé. Nós pensamos muito no produtor rural e a gente está nesse meio, né? Então, a gente precisa trazer para o produtor soluções para que ele também traga soluções para nós da indústria. Transformando as necessidades do campo em soluções reais, a Genk Implementos Agrícolas destaca-se como diferencial único, deixando sua marca em várias regiões do Brasil. É, o diferencial da Genk é isso, trazer solução para o produtor rural. Então, vamos lá. Muito bem, parabéns, Edmar. Genk Implementos Agrícolas, inovação que transforma a agricultura. Sensacional. Rapaz, o Show Safra é tanta inovação, tanta coisa que a gente vê assim e que realmente faz com que o agronegócio, com que a agricultura cresça, que é fabuloso, é impressionante como aquelas máquinas, como as ideias funcionam para levar o alimento à mesa dos brasileiros e das pessoas do mundo todo. Então, temos que reverenciar com certeza o agronegócio, a pecuária, essas pessoas que trabalham no campo para levar alimento para a gente. E quando você fala em campo, né, Roberto, né, Danilo? Você imagina lá, no campo, né, a pessoa na roça, lá, mas não tem nem ideia da inovação, da tecnologia implantada nos equipamentos, né, e da sabedoria das pessoas que operam aquilo. Parabéns a todos os agricultores, a todos os pecuaristas do Brasil. Vamos cantar uma música para eles. O que você vai oferecer para esse povo aí? Quando a boiada passava, a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saía pulando Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando Pra aquele sertão afora, meu berrante ia tocando Ei, rapaz, parabéns, parabéns ao agronegócio do Brasil e do mundo. Quero mandar um abraço ao Safras Armazém Gerais. Alô, Matheus, alô, Pedro. Grande abraço a vocês, meus amigos, gigantes, gigantes, gigantes. Quero mandar um abraço também aos amigos do Cristalino Agro Show. Estarei lá apresentando de 17 a 19 de maio. Show do Zezé de Camargo Luciano e show também da Paula Fernandes, tá? Um evento gigante. Ano passado eu já estive e esse ano fui convidado novamente. Agradeço a todos vocês, o pessoal da ProMundo, lá em Novo Mundo. Cristalino é um evento que traz apresentação de máquinas agrícolas, apresentação do agronegócio e à noite show, né? Show do Zezé de Camargo e show da Paula Fernandes. Então vai ser um grande evento e você com certeza está convidado a participar, está convidado a ser um patrocinador. Está aí o telefone na tela se você quiser adquirir um bangalô, se você quiser ser um patrocinador, se você quiser ser um expositor. A gente está colaborando para que o evento aconteça com muito carinho. E o Safras Armazém Gerais, como sempre, estará por lá. O Israel, um grande abraço ao Israel, que comanda, né? O Safras naquela região de Novo Mundo, Guarantã, aquela região toda ali. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. Você faz o show completo, né? Você é contratado e faz de tudo, né, bicho? Canto de tudo. Canto música para dançar, canto música para chorar, canto música para dar risada. Faz de tudo o show. E hoje ainda é quatro horas ou diminuiu um pouco? Porque os caras planou. A gente toca quatro horas, três horas. Depende do contratante, né? Se deixar, canta até cinco. Não está nem aí. Eu tenho um problema muito sério, né? Que os músicos... Esse Boteco do Sales, então, o que aconteceu quando... Aí em Sorrisos, quando a gente falou do Boteco do Sales, fui tocar nos lugares ali, montaram a boteca com o bagalô, assim, né? Com as cachaças, cinco tipos de cachaça. Misericórdia do céu. E daí era o seguinte, você pediu uma música, você tinha que tomar um martelinho de pinta. Se eu estou lá, eu estou te ouvindo, peço uma música, eu tenho que tomar. Tem que tomar um gole de pinga comigo. Isso era duas da manhã, nós estávamos ainda tomando pinga e tocando música. Mas você, o ouvinte, toma um golinho e você toma junto? Eu tomo junto. Tomo junto. Misericórdia. Aqui já acompanhou, já acompanhou o show, já, João, já sabe como é que é. Mas então, tu aguenta pinga no lombo? Às vezes, o cara fica meio com probleminha, né? Porque toma campada e toma pinga junto, daí tu sabe. Meu Deus do céu. Mas é bom demais. Eu não vou pedir música para você, então, quando estiver lá. É bom demais. Então, eles fazem o Boteco do Salles, você pode levar para o seu bar, para a sua cidade, o Boteco do Salles e funciona assim. Daí você pede uma música, toma um gole de velho barreiro e assim vai. Tem cinco tipos de pinga lá para você beber. Que sensacional, sensacional. Água vocês tomam também ou não? Tomamos, uai. Toma água também ou é só gachaça? O que eu gosto é água também, para hidratar. Ó, passa para o Danilo lá. Vou te mostrar agora a melhor água do Brasil. Essa eu garanto para você, viu? Bonine. Água Bonine, o sabor natural da vida. Experimentem e fala para mim o que você achou. A melhor água do Brasil. Coisa boa demais, hein? Boa demais. Bonine Água Mineral. Boa demais mesmo. Boa, Danilo. O que você achou? Sensacional. Pura. Bonine. Bonine. E olha só, essa água, a fonte da água Bonine, é em Nova Mutum. Nossa equipe esteve lá também, numa tarde maravilhosa. Tomamos água da fonte. A mesma água que você está tomando aqui, ela sai da fonte. É uma água maravilhosa, leve, gostosa. Então, leve para a sua cidade, leve para o seu supermercado, leve para a sua casa, a melhor do Brasil. Bonine. Hoje é dia do meu julgamento. Tô doente, não lembro o passado. Não tenho nenhuma resposta. Certamente serei condenada. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol, eu tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Todo mundo precisa se conectar de verdade. Porque conexão é estar junto. Junto nos desafios. E nas conquistas. Junto de quem produz, de quem trabalha, de quem dá valor ao esforço, ao suor, à dedicação. E que se conecta ao futuro, à tecnologia e à inteligência para produzir mais. Conectar dedicação e inovação. Conectar pessoas e oportunidades. Conectar o respeito às raízes com os avanços do futuro. Você nasceu para se conectar. E nós estaremos junto com você em todos os momentos conectados. Comprometimento, integridade e credibilidade. Desde 1983, é isso que nos liga a você. Agrobagio. John Deere. Águia. Pré-moldados e construtora. Somos especializados em fabricação e montagem de barracões pré-moldados e estruturas metálicas. Há 10 anos moldando sonhos. Arroz Rizom apresenta a receita do arroz saltinho. Para preparar o arroz Rizom delicioso é muito fácil. Acrescente na panela um fio de óleo. Refogue a cebola. Acrescente a quantidade exata de arroz Rizom. Sal a gosto. Coloque pouca água. Aguarde 10 minutos e está prontinho. Agora é só servir com um toque de amor. Arroz Rizom. O parceiro perfeito. Você encontra arroz Rizom nos melhores supermercados da cidade. Parado Rizom nos melhores supermercados da cidade. O parceiro perfeito. Dizem que o tempo não para, que não volta e que não perdoa. Sim, o tempo voa. Para quem sabe aproveitá-lo, ele é o suficiente. Para quem realiza um sonho, ele vale a pena. Para quem deixa um legado, ele dura para sempre. Afinal, não é apenas os segundos, mas sim os momentos que contam a nossa história. O tempo é o nosso maior presente. Construa amanhã com a gente. Novo tempo. Juntos para o novo, por você. Das profundezas do subsolo, protegida por uma grande reserva florestal, está uma fonte de saúde e qualidade de vida. Bonini, água mineral hipotermal na fonte. Uma água leve, pura, equilibrada, com baixíssimo teor de sódio. Hidrata e faz bem à saúde. Água Bonini, de Nova Mutum para todo o Mato Grosso. Quando bater a sede, exige a qualidade Bonini. A sua disposição nos melhores supermercados e lojas de conveniência. Começamos com uma grande mudança. Nossa loja está em um novo local. De cara nova, mais moderna e acolhedora para você. Descubra as últimas tendências em cores e texturas que trouxemos especialmente para transformar seu espaço. Com nossa equipe ampliada, garantimos mais agilidade e atenção personalizada em cada projeto. Rapidez e eficiência são nossas promessas. Transformando seus sonhos em realidade mais rápido do que nunca. Juntos, criamos ambientes incríveis. Esperamos por você com mais novidades e projetos inspiradores. Simoneto. Onde os móveis do seu sonho se tornam realidade. A saúde em Lucas do Rio Verde está a cada dia melhor. O Espaço Saúde já realizou mais de 200 mil atendimentos. E 700 serviços de média e alta complexidade já são feitos aqui mesmo. O programa Fila Zero realizou mais de 1.600 procedimentos. A UBS Tambiquara foi reativada com atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem. E as construções da UBS Parque das Emas e do Laboratório Municipal seguem em ritmo acelerado. Chega o fim de semana e tudo o que você quer é fugir da cidade? Ir para um lugar tranquilo e sossegado, com privacidade? Então, o Recanto das Águas é o seu novo refúgio. Venha conhecer a sua nova chácara privada em um condomínio rural de alto padrão. A Marina dá acesso direto ao rio Telespires para você pescar e relaxar. Muito bem, terceiro e último bloco do programa Show Raízes. Mandar um abraço à Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde. Grande abraço a vocês, viu? Grande abraço ao Emerson Grisa, prefeito Miguel Vaz, toda a staff, o Alan, todo o pessoal da Prefeitura Municipal. Grande abraço, viu? E olha, gente, se você quiser fazer um investimento certo, correto e que realmente seja um bom investimento, em Santa Catarina, em Itapema, tá? Um dos lugares mais lindos do mundo, litoral catarinense. Você pode adquirir o seu apartamento na planta ou então já com a chave em mãos, né? Com a Articom. Mandar um abraço ao Gabriel, os amigos da Articom, um dos lugares que mais valoriza também. E, claro, já pensou você ter um apartamento lá em Itapema, rapaz, é bom demais, litoral catarinense, seja para você levar sua família, seus amigos, enfim, ou mesmo para um investimento, para você locar, principalmente no final de ano. Cara, dá para tirar uma grana legal fora a valorização que tem. Então, parabéns aos amigos da Articom, Gabriel e toda a equipe da Articom. Grande abraço a vocês. Bem, vamos voltar lá para o Show Safra, junto com a Brenda, com o Edson e vamos ao estande da FAC, tá? A FAC apresenta tecnologia em secagem de grãos. Eu estive lá visitando também, conheci o Fábio, um cara sensacional, motivador, um grande empresário. Esteve lá com seus equipamentos, conversou com a Brenda e a gente vai ver agora, aqui no Show Raízes. Com o histórico de excelência e inovação na indústria de secagem de grãos, a FAC tem predominado como líder incontestável na América Latina e esteve marcando presença no Show Safra 2024 com a sua alta tecnologia. Reconhecida por sua busca incessante por soluções eficazes, a FAC é uma empresa nacional e tem consolidado a sua reputação como uma força motriz na agricultura, impulsionando o setor com tecnologia de ponta e máxima eficiência. A FAC é uma empresa brasileira, nasceu há cinco anos, da necessidade de fazer a automação da queima de biomassa para a secagem de grãos, né? Então a gente desenvolveu um equipamento, está trabalhando com ele, que substitui o uso de toras em metrinho para queima, para secagem de grão, para secadores de grão e utiliza o equipamento para fazer isso. O equipamento trabalha de forma automatizada, fazendo controles de temperatura e ajustes de temperatura para o melhor rendimento do secador. Então esse é o negócio da FAC, trabalhar uma automação para a queima de cavaco, substituindo a lenha metrinho dentro da fornalha de secagem de grãos. Para a empresa FAC, a adoção da automação da queima de biomassa representa um passo significativo em direção à sustentabilidade e eficiência. Por meio de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ela tem apresentado tecnologias de ponta que permitem a integração perfeita desses sistemas em suas operações. E agora o Fábio vai nos explicar como a FAC, com a sua alta tecnologia no pós-colheita, funciona no passo a passo, não é isso, Fábio? É isso aí, Brenda. Vamos lá. O equipamento em si completo está aqui. Ele trabalha com uma caixa de estoque de cavaco, 15 metros cúbicos, a esteira de elevação que faz a entrega do cavaco para o equipamento. A nossa principal novidades desse ano é a peneira de disco e a peneira de terra para a retirada de contaminantes do cavaco e a máquina, propriamente dita, que dosa o cavaco para dentro da fornalha para manter a temperatura. Então o equipamento é dividido nessas partes aqui, formam um conjunto para trazer a segurança e a rentabilidade para o produtor. E agora chegando nesse ponto, Fábio, o que funciona daqui? Bom, aqui é onde está o painel de comando do equipamento. É aqui que o operador vai dizer para o equipamento como que ele quer que trabalhe, se ele vai controlar a temperatura dentro da área de queima, se ele vai controlar a temperatura no secador. Então aqui nesse painel é onde o operador diz para a máquina, olha, eu quero que você cuida da secagem, eu quero que você mantenha tal temperatura e a partir daqui a máquina trabalha toda sozinha. E nós sabemos que falou em inovação, falou em FAC. Eu sei que a FAC trouxe para o Show Safra 2024 muita inovação, é isso, Fábio? Perfeito, Brenda, perfeito. Nós trouxemos três principais novidades para o equipamento, né? O grelhado móvel, originalmente o equipamento trabalhava com grelhado fixo, é uma demanda do mercado grelhado móvel, então estamos apresentando aos clientes o grelhado móvel do equipamento. Pensando também na qualidade da secagem, nós trouxemos um conjunto de duas peneiras, uma peneira de disco que tira particulados grandes do cavaco e uma peneira de terra que limpa a terra do cavaco, evitando as formações de pedras e melhorando o rendimento da secagem e melhorando a queima do cavaco. Inovação e tecnologia só tem na FAC. Só tem na FAC. Mais do que simplesmente fornecer equipamentos de alta qualidade, a FAC busca incessantemente o reconhecimento pelo impacto positivo que é gerado, tanto no setor agrícola, quanto na comunidade, quanto o impacto financeiro positivo para o seu cliente. Bom, eu diria o seguinte, a FAC tem o equipamento mais tecnológico hoje do mercado, é o que está pronto para a tecnologia da indústria 4.0, ele está pronto para proteger o secador do cliente, ele está pronto para proteger o colaborador do cliente, ele está pronto para trazer todos os resultados positivos financeiramente para o cliente, redução de custo, eficiência de trabalho, segurança de trabalho, tanto para o colaborador quanto para o secador. Então, esse é o diferencial do nosso equipamento hoje. Legenda Adriana Zanotto Muito bem, parabéns Fábio, parabéns a FAC, toda a equipe da FAC, equipamentos maravilhosos, apresentando os avanços tecnológicos na secagem de grãos. Parabéns, viu? Então, se você precisar de equipamentos desse segmento, você já sabe, é com a FAC, é só falar com o Fábio, inclusive, a FAC estará também com um stand muito bem montado na Norte Show, que acontece em abril, na capital do Nortão, Mato Grossense, Sinop. Show Raízes também estará presente na Norte Show e a FAC estará por lá também, mostrando todo esse avanço tecnológico. Não perca a oportunidade de conhecer. Se você não conheceu no Show Safra, se você não adquiriu o equipamento ou ficou pensando em adquirir, aproveite a vinda da FAC para o Norte Show, que acontece na terceira semana de abril, e estaremos por lá. Falando em grande evento, Roberto, estarei agora, nessa semana, lá em Porto Estrela, junto com a Arena Dreams, no rodeio. Estaremos lá, a partir do dia 4 de abril, num evento gigantesco, com a presença de autoridades, principalmente o pessoal da FAMAT, Mato, todo mundo lá, estarei lá fazendo também parte do time de locutores do rodeio da Arena Dreams, em Porto Estrela, na Expo Estrela. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho, estaremos por lá. Voltando de Porto Estrela, já na segunda semana, 12 e 13 de abril, acontece em Lucas do Rio Verde, a Festa do Milho. Um evento que acontece em frente à Prefeitura Municipal, com a presença das autoridades locais, regionais, uma culinária voltada ao milho, com a presença de artistas da viola, vai estar a Pâmela Viola, o pessoal chique na viola, no dia 12 e no dia 13, tem show de Munhoz e Mariano. Eu estarei apresentando o evento, estaremos por lá, e claro, também, terá uma exposição de máquinas, patrocinadores, enfim, um evento que você não pode perder, tá bom? E claro, o que estamos esperando também, com muito carinho, é a Esporriso, a Esporriso vem aí, de 9 a 12 de maio, um evento gigantesco, estarei lá também, fazendo parte do time de locutores, da Esporriso mais uma vez, e está aí o telefone na tela, se você quiser ser um patrocinador, adquirir um camarote, enfim, participar do evento, fale com a gente, tá bom? Esporriso 2024, vem aí. E eu ainda pulei uma festa, viu? 1º a 4 de maio, Expo Claro, em São José do Rio Claro, aí já é um evento, organizado, pela Nortão Rodeltin, também, seriam dos locutores, e vai ser um evento gigantesco, mandar um abraço, ao prefeito Levi, lá em São José do Rio Claro. O que é que temos de música? Vestido de cena, o seu manequim, também me deixou, ali no cantinho, não tem mais valor, se não tem aquela, que tanto te usou. Eu também não passo, de um trapo humano, sem minha querida, ousada e jogando, num canto da vida, não sei o que faço, sem meu grande amor. Ei, rapaz, só modão, hein, bicho? Só coisa boa, né? Aí não há Chope Harden, que aguenta, né, bicho? Aí, lá, Alô, Eder, velho, Chope Harden, grande abraço, viu? Quero mandar um abraço, também, ao meu amigo Vanderlei, da Simoneto Móveis Planejados, milimetricamente você, viu? Parabéns a Simoneto, entregando para todo o Brasil. Hoje, se você compra o seu móvel, na Simoneto de Sorriso, entregue em qualquer canto, desse país abençoado, que é o nosso país Brasil, né? Então, Simoneto Móveis Planejados, você não pode, deixar de conhecer, o trabalho excepcional da Simoneto Móveis Planejados. E vamos de música. Aê! Porque a sozeira é bala, a mulher demara, em cima da saveiro, a mulher da rebola, bebe e dança, se descontrola, pede beijo, fica com desejo, queima a cerveja, vai até embaixo, amostra o pedaço da sua calcinha, tem uma cerveja, e elas são loucas, e nós bem mais louco, com água na boca, vamos pra saveiro, já tamo lá em cima, levanta o volume, que a coisa tá boa, eu tô me sentindo, mais feliz do mundo, aí chega a polícia, acaba com tudo, o que o seu guarda não sabe, nós demos pila pro guincheiro, e a mulherada voltou, tudo pra cima dessa vez. Essa música que fez um sucessão, essa música eu ganhei tanto dinheiro na minha vida, mas ganhei dinheiro mesmo, fazia show em Porto Alegre, fazia show em Florianópolis, fazia show, três, quatro shows na noite, uma loucura, aconteceu uns percalços na minha vida, que aconteceu umas coisas, fui pro litoral de Santa Catarina, achei que tava rico, milionário, fui lá, me tornei o rei do camarote, enquanto tinha dinheiro. Sim, sim, depois nem foi, vou dar uma dica pra vocês, daí um amigo meu, que tem uma dupla sertaneja, que se chama Rangel Marques e Rafael, falou, Salles, todo mundo pergunta, o que você fez com o dinheiro da Meloda Saveiro? Eu vou fazer uma música, pra explicar pro povo, o que você fez com o dinheiro da Meloda Saveiro, daí ele fez isso aqui, Tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro, que na verdade acabou o meu dinheiro, eu que andava de camaro e avião, tá feia a citação, eu tô voltando pra Saveiro, andam dizendo que o Salles tá estourado, mas eu não tô preocupado, tudo isso eu já passei, só que agora eu tô bem mais comportado, que passou, tá no passado, deixa que é de superer, ainda perguntam o que eu fiz com o meu dinheiro, com a moda da Saveiro, vou falar pra quem quiser, na verdade gastei tudo no piseiro, esparramei o meu dinheiro, e quem juntou foi as mulher, tô voltando, tô voltando, tô voltando pra Saveiro, que na verdade acabou o meu dinheiro, eu que andava de camaro e avião, tá feia a situação, eu tô voltando pra Saveiro, e pra Mato Grosso pra voltar pra Saveiro, uai. É isso que acontece, né, bicho? Acontece muito, sabe disso, né? Acontece muito, claro, rapaz, se você não cuidar, mas... Esse já tem o clipe também, tá no YouTube também, já tem o clipe dessa música também, tô voltando pra Saveiro, Roberto Salles. Gente, olha, marcando presença no Show Safra 2024, On Farm Bill, também inovadora, muito competente, e o stand com muito movimento, né, com a presença, inclusive, de influenciadores digitais por lá. Vamos ver como é que foi? Acompanha a gente. O Grupo On Farm Bill desponta como um catalisador de mudanças significativas no cenário agrícola contemporâneo, e se destaca por sua abordagem inovadora e o seu compromisso com a sustentabilidade. Presentes pela primeira vez na maior feira de agronegócio do Mato Grosso, a On Farm Bill investiu em qualidade e entretenimento para o público, superando as expectativas, atraiu crianças e adultos, divulgando às futuras gerações a importância da utilização de insumos biológicos, abrindo caminhos para uma agricultura mais saudável e amiga do meio ambiente. E por falar em Show Safra 2024, a On Farm Bill está pelo seu primeiro ano aqui, não é isso, Douglas? Isso. Pra nós, é uma satisfação estar aqui, né, primeiro ano, uma baita feira dessa. Era um sonho nosso estar participando, esse ano ela conseguiu, né, e pra nós é bem gratificante. E, assim, o resultado foi excepcional, hein. Douglas, e as expectativas para os próximos anos também com a On Farm? Como é que está para o Show Safra os futuros? Ah, com certeza, né, nos próximos anos trazer mais novidade, né, principalmente o entretenimento, né. Hoje a gente focou bastante no futuro do agro, né, trouxemos influencers aí de nível nacional, foi bem produtivo, o pessoal veio, né. E aí, muito importante também, porque além de tudo vocês atingem as primeiras e futuras gerações também, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho um carinho enorme aqui pela Show Safra, porque há seis anos atrás eu vim aqui como estudante, e hoje vim expor, né, minha empresa, exatamente com o meu sócio. Então, pra mim, eu tenho uma história com a Show Safra, né. Pra mim, esse ano eu fiquei bem feliz, foi bem gratificante mesmo estar participando. Estamos aqui com o Murilo Grote, um digital influencer na área do agro, que está aqui no stand da One Farm Bill, e vai contar pra gente um pouquinho das novidades aqui, Murilo. Como é que está? Vamos lá, os insumos biológicos, hoje em dia eles são uma opção de sustentabilidade para a produção, o que entra com a opção de aumento de produção, redução de custo da produção, e os resultados são sempre muito visíveis, né. A gente ainda não está com uma presença tão grande nas lavouras ainda, porque é uma novidade, a gente sabe que o produtor é um pouco ressabiado. A minha função é mostrar isso como uma boa opção para o produtor. Então, de uma forma geral, insumos biológicos são micro-organismos que auxiliam na produção e no controle de algumas pragas. E quem escolhe a One Farm Bill? Se dá bem, normalmente. Escolhe o melhor? Dá pra se dizer que sim. E pro Show Safra 2024, a One Farm Bill trouxe os digitais influencers, Ana Laura e Murilo Grote. E como está para vocês aqui participarem desse Show Safra 2024, Ana? Está sendo uma experiência incrível rever várias marcas aqui, e estar aqui com a One Farm. E está valendo a pena representar a One Farm? Com certeza. Esse contato que a gente tem com o pessoal é uma coisa que... O povo que chega aqui na gente não é o povo que consegue visitar a fazenda, então está sendo bem legal. E além de tudo, também é importante falar sobre o fato de vocês influenciarem as futuras gerações, através da One Farm, não é isso, Douglas? Isso mesmo. Esse é o nosso foco, pensando no futuro também. Nós, uma empresa de sustentabilidade, pensando nas futuras gerações, aqui está os dois aí para animar o pessoal. Fundada com a visão de revolucionar a maneira como a agricultura é praticada, a empresa rapidamente se tornou uma referência no setor, oferecendo soluções que combinam eficiência produtiva e respeito ao meio ambiente. Eu, junto com o meu sócio, o Douglas, ele foi o sócio fundador, a gente é uma empresa jovem no mercado, estamos com quatro anos. Começamos representando, representamos uma empresa de bensum, depois fomos fazendo upgrade, comprando e agora estamos verticalizados e fornecemos tantos reatores para a produção do produto One Farm, por isso o nome da empresa, quanto os produtos pronto uso. Nós estamos expandindo para o Brasil, a nossa missão é levar o produto One Farm para o Brasil todo e a qualidade, que é o que mais a gente bate em cima. A One Farm, por ser uma empresa que atua única e exclusivamente com bioinsumos, a questão da sustentabilidade é muito forte, então está no nosso DNA a sustentabilidade, levando um produto de qualidade para o produtor que funciona. Hoje a One Farm, ela entrega o que ela vende, vendemos resultado, entregamos resultado e todos os produtores que a gente atende estão satisfeitos com os produtos One Farm, tanto o produto pronto uso quanto o produto One Farm que é produzido na fazenda. O diferencial do grupo One Farm Bill reside na sua abordagem holística, que vai desde a pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias até a implementação prática no campo. Por meio de parcerias estratégicas com instituições de pesquisa e produtores rurais, a empresa tem impulsionado a adoção de práticas agrícolas mais sustentáveis, visando não apenas o aumento da produtividade, mas também a preservação dos recursos naturais. Hoje o produtor rural que adquiriu One Farm, ele vai estar adquirindo um produto de qualidade e um produto sustentável que não agride o meio ambiente. One Farm Bill, construindo o futuro agora! Muito bem, manda um abraço então, valeu, valeu pessoal da One Farm Bill, tá? A Brenda esteve lá, olha, parabéns, parabéns pela presença de vocês, um estande maravilhoso e muito movimentado também, beleza? Obrigado, viu gente? Olha, no próximo programa a gente vai trazer mais sobre o Show Safra 2024, junto com vocês, tá bem? Bom, vamos chegando já ao fim do programa, né? E eu quero te agradecer demais, viu, Alberto? Você fez aqui uns modão maravilhoso, a primeira vez participando do programa Show Raiz, e eu te digo, portas abertas, vamos marcar para vir outras vezes, vem lançar o Boteco do Sales, e só que daí eu não vou pedir música, porque senão eu vou ter que tomar aquelas pingas lá e estão ferrados e não sai do programa. Mas pode trazer aqui as pingas para mostrar para a galera. Vamos botar as pingas aqui e vamos mostrar para a galera, né? Vamos mostrar. Como é que é o Show do Sales, o Boteco do Sales. Boteco do Sales, vai ser... Boteco do Sales no Show Raízes. No Show Raízes. Pode marcar, fica marcado, traz o Danilo junto. Mas obrigado, viu, cara? Obrigado e que Deus abençoe a sua carreira aí, viu? Eu quero agradecer vocês aqui do Show Raiz, quero agradecer você, Emerson Gris, pela oportunidade, já tinha visto falar bastante de você. Até o Ventura, que é um grande amigo meu também. Sim, sim. O Alexandre, o Léo Alexandre também. Vixe, Maria. Isso que é irmão do Léo. Irmão do Léo? Isso é irmão do Léo. Irmão do Léo, do Léo e Alexandre. Por isso que é bom na viola, então. Então, quero agradecer de coração a cada um de vocês aí. Tenho certeza, tem gente que me conhece, que está assistindo o teu programa. E agradecer a todos vocês aí, de coração mesmo. Deus abençoe que cada vez mais sucesso. Fechou, meu amigo. Vamos fazer a última. Danilo, obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigado. Antes, eu quero mandar um recado para você que quer investir em Lucas do Rio Verde, tá? Novo Tempo Empreendimentos. Se você quiser fazer uma aquisição perfeita, que vai valorizar e que vai te atender da forma que você realmente precisa, com ótima localização, é Novo Tempo Empreendimentos. Também estiveram no Show Safra e, em breve, nos próximos programas, estaremos mostrando a entrevista que fizemos lá com o Jean e também com a Gislaine. E eu quero mandar um abraço ao Beto Vieira. Ei, meu amigão Beto Vieira, da Novo Tempo Empreendimentos. E olha só, fiquem ligadinhos aí que, em breve, novidades excepcionais da Novo Tempo Empreendimentos. Beleza, gente? Bom, grande abraço a você em todo o Brasil. Obrigado a nossa equipe, a Lohana, ao Mauri, o Chico, a Brenda, o Entso, a Karine, a Rai, todo o pessoal que trabalhou conosco, o João, no Show Safra 2024, uma equipe maravilhosa junto com a gente. Hotel 10, guarde bem esse nome, parceiro da gente e o Hotel 10 vai levar... Olha, eu ontem, inclusive, nós estivemos na inauguração e eu dormi lá no Hotel 10, junto com parte da nossa equipe. Que conforto sensacional. Obrigado aos amigos do Hotel 10. E, olha, pode se hospedar lá. É garantido, é um dos melhores hotéis do Brasil. Vamos terminar? Qual que vem aí? Vou fazer uma moda aqui que a gente gosta... Eu gosto muito de cantar nos bares que a gente toca, nos eventos que a gente toca. Fazer um Zé Ramalho, pode ser? Pode ser, mas antes, que Deus abençoe a sua estrada, Deus abençoe o seu caminho, lhe dê principalmente saúde física, mental e espiritual, mas que lhe dê também momentos para você aproveitar com a sua família, com dinheiro no bolso e muito trabalho. Vem aí para encerrar o programa. Zé Ramalho, na voz imponente e potente do Roberto Salles, o rei da saber, saber, melô da saber. Vamos embora. Bora. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer. No aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa, descansar E o sentido da vida Encontrar No aroma de amores pode haver espinho. No amor. Na solidão de amores pode haver espinho.